Muitos inscritos me perguntaram qual que é o motor de avião mais rápido do mundo. E a resposta é muito fácil. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. O motor mais rápido do mundo é aquele que está no avião mais rápido do mundo. Então o avião mais rápido do mundo deve ter o motor mais potente, certo? Aí a coisa é um pouco mais complicada. Primeiramente, diferente dos motores de automóveis e aviões a hélice, para comparar a força de motores a jato, a gente usa o empuxo, que ele produz ao invés da potência ou do trabalho. Mas por que isso? Bem, um motor a pistão, bem como um turbo hélice, não move a aeronave sozinho. Ele precisa da hélice para fazer isso por ele. Portanto, os motores a pistão e os turbo hélices são normalmente avaliados pela quantidade de potência que fornecem para a hélice, em cavalo-vapor ou HP, igual a um carro. Como o motor a jato já não tem hélice, a sua potência é determinada a partir do seu empuxo. Vamos usar um pouquinho só de física para explicar. A potência é a força necessária para mover algo por uma certa distância dividida pelo tempo necessário para percorrer essa distância, ou trabalho também. Essa distância pode ser uma volta no eixo da hélice, por exemplo. No caso de um foguete ou aeronave a jato, a força é unicamente o empuxo produzido pelo motor. Então, a potência é o empuxo multiplicado pela velocidade. Peraí, 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 tô... Fala, produção. Willy Wonka? O que é isso? Conserto, conserto, avião, motores, células e aviônicas. Conserto, conserto, avião, de todos os tamanhos até do grandão. Fiquei sabendo que você tá pilotando. É, eu tirei o meu PP esse ano. Nossa, que legal, você já tem o privê. O que você acha de levar quatro passageiros pra voar nos ciros com você? O que você acha de levar quatro passageiros pra voar nos ciros com você? Voltando, então a potência de um motor a jato aumenta com a sua velocidade. Se a velocidade for zero, a potência será zero. Se um avião a jato está em aceleração total, só que parado, o motor a jato não tem potência. Porém, o empuxo ainda é produzido. Deu pra entender? A combinação motor-hélice também tem uma potência propulsora com exatamente a mesma fórmula. E também será zero na velocidade. Porém, o motor sozinho continuará a produzir a sua potência e fornecer para o eixo da hélice, esteja a aeronave voando ou não. Então, é o motor com mais empuxo que fará o avião ser o mais rápido, certo? Não. Você ainda tem que levar em conta o peso do avião, o número de motores, a eficiência desse motor em diversas velocidades e mais um monte de outras coisas. O motor de maior empuxo que a gente tem hoje em dia é o GE90 de 115 mil libras de empuxo, que vai nos Boeing 777. E ele, com dois motorzões desses, não é mais rápido que um F-5 com dois motorzinhos de 5 mil libras cada. A gente já fez um vídeo sobre os aviões mais rápidos que existiram. Está aqui, episódio 748. E todos eles não são mais fabricados. Então, vamos fazer uma comparação diferente e vamos pegar os sete motores com o maior empuxo e que movimentam os aviões de caça que estão em produção hoje em dia. Começando com o sétimo colocado, que é o Eurojet EJ-200, que é o motor utilizado nos Eurofighter Typhoon. Esse motor foi baseado no conceito de motor desenvolvido pela Rolls-Royce e que equiparia o Eurofighter, o caça padrão para um consórcio de forças aéreas europeias. Com a desistência da França, que, como uma das condições que iria a todo custo que o motor fosse um Snekma francês, Alemã, Espanha, Inglaterra e Itália seguiram em frente com o projeto e criaram o consórcio Eurojet para desenvolvimento deste motor que equiparia o Eurofighter. Assim nasceu o Eurojet EJ-200, de 20.200 libras de empuxo. E Trust Weight Ratio, que é a razão entre peso e potência, de 9.17. Ou seja, para cada libra de peso que o motor tem, ele produz 9.17 libras de empuxo. Só para uma comparação, no GE90 do Boeing 777, esse valor é de 5.9. E no Rolls-Royce Snekma Olympus, lá do Concorde, é de 5.4. Ou seja, o motor do Eurofighter é muito mais eficiente nesse aspecto. O Typhoon pesa 16 toneladas, utiliza os dois motores EJ-200 e consegue atingir uma velocidade máxima de Mach 2.0. E ele é capaz de voar a 60 mil pés de altitude. Foram produzidos mais de 570 Typhoon desde 1994 e se encontra em operação em diversos países da Europa e do Oriente Médio. Em sexto lugar, aparece um motor que já temos aqui no Brasil, o General Electric F414, que equipa os Saab F39 Gripen, da Força Aérea Brasileira, e que também são utilizados nos Boeing F-18 Super Hornet. Nesta versão, ele tem 22 mil libras de empuxo e uma relação peso-potência de 9.0. E tem capacidade de voar a Mach 1.2 em Super Cruise, que é o voo supersônico sem o uso de pós-queimadores. Os F39 que vão voar na FAB, eles têm duas versões, a versão E, que é de monoposto, não é só um piloto, e a versão F, biposto, para treinamento. Eles pesam cerca de 9 toneladas e têm velocidade máxima de Mach 2.0, podendo voar a 52 mil pés de altitude. O Gripen é considerado um caça de geração 4++. E a FAB comprou 36 aviões, que serão montados na Embraer, que é parceira do negócio. E já foram mais de 270 aviões entregues no mundo pela Saab em todas as configurações. Em quinto lugar, a gente tem o General Electric F-110, com 32 mil e 500 libras de empuxo, a relação peso-potência é de 7.9. E ele equipa as últimas versões do General Dynamics, que agora é Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon. Ele foi construído para ser um caça de baixo custo e alto desempenho para a Força Aérea Americana e os aliados também. O F-16 pesa só 12 toneladas, desarmado e equipado com apenas um motor F-110, conseguindo atingir a velocidade de Mach 2.05. Pode voar a 40 mil pés de altitude. Desde o primeiro voo, em 1974, tem tempo, hein? Mais de 4.600 unidades do F-16 foram produzidas. E hoje ele é utilizado pelas forças aéreas de mais de 25 países, inclusive uma versão fabricada no Japão, o Mitsubishi F-2. A gente mostrou aqui, ó, no episódio 736. Esse motor também foi utilizado nos F-15 Eagle, da Coreia e de Singapura, e também nas últimas versões do já aposentado F-14 Tomcat. Sendo que esses aviões, diferentemente dos F-16, são bimotores. O Tomcat, pra quem não lembra, é da primeira versão do Top Gun, com o Tom Cruise. Em quarto lugar, temos o motor Saturn AL-31, que pode chegar a 32.600 libras de empuxo, e que impulsiona o Sukhoi Su-34 da Rússia, bem como o Chengdu J-20 da China. A razão peso-potência dele é de 8.22. Esse motor foi desenvolvido pela empresa soviética Lyuka, na década de 80, para equipar o Sukhoi Su-27, que hoje é fabricado pela N-Pol Saturn da Rússia e também da China, sob licença. O Su-34 fez o primeiro voo ainda na União Soviética, lá nos anos 90, e hoje se encontra com aproximadamente 136 aeronaves fabricadas, voando apenas para a Força Aérea Russa. Equipado com dois motores AL-31 e pesando 39 mil quilos, ele é capaz de voar a Mach 2.03, num teto de cruzeiro de 57 mil pés. Dois tripulantes. E diferente de todos os outros caças, os tripulantes sentam-se lado a lado. Os russos ainda podiam tirar mais empuxo do seu motor, e assim surgiu o terceiro colocado da nossa lista, o Saturn AL-41F1. Ele é um derivado do 31F, mas muito mais aprimorado. O desenvolvimento começou em 2004 e aumentou o diâmetro do fan, tem novas turbinas, tanto de alta quanto de baixa pressão, tem provisões para empuxo vetorado, e um sistema de controle digital FEIREC, integrado aos controles de voo da aeronave. Ele é um motor de quinta geração, construído especificamente para equipar o Sukhoi Su-57. Potência dele 33 mil libras de empuxo, e a relação peso-potência de 9 para 3. Apesar dos números serem impressionantes, esse motor está sendo usado de forma provisória, apenas nos primeiros aviões de produção. O motor definitivo vai ser designado o SDELI-E30, e já está em fase final de desenvolvimento, e se espera que desenvolva aí 39 mil libras de empuxo. Isso é muito para o motor de caça, hein? O Su-57 é o primeiro avião russo e o quarto mundial de quinta geração a utilizar tecnologia furtiva, e ainda está em desenvolvimento. O primeiro voo foi lá em 2010, e até hoje só existem 10, 12, 12 aeronaves fabricadas, sendo 10 protótipos. O Su-57 é bimotor, leva um único tripulante, e voa a uma velocidade de Mach 2, a uma altitude de 66 mil pés. E o peso? 25 mil quilos, sem armamento. Na segunda posição, temos o motor Pratt Whitney F119 PW100. Esse motorzinho foi desenvolvido exclusivamente para equipar o primeiro caça de quinta geração do mundo, o F22 Raptor. Ele tem um empuxo de 35 mil libras, e o True Situation Ratio de 9.0. Ele foi projetado para permitir velocidades de Super Cruise, sustentadas até Mach 1.8. Ele é um dos motores de aviões de caça mais avançados do mundo. E lá no escapamento, na parte onde saem os gases lá, ele incorpora tecnologia de vetorização de empuxo 2D, permitindo direcionar o empuxo do motor mais ou menos 20 graus no eixo de pitch, para cima e para baixo. Ele foi o primeiro caça supersônico a utilizar tecnologia furtiva, e com o empuxo vetorado, proporcionado pelos seus dois motores, que tem alta manobrabilidade. É capaz de voar a velocidade de Mach 2.26 e atingir 65 mil pés de altitude. Só os Estados Unidos operam esse avião, eles não o vendem para ninguém. O peso é de 29.500 quilos, e até o momento foram produzidos 195 aviões. Calcula-se que somando todos os gastos em desenvolvimento e produção, cada um tenha custado por volta de 377 milhões de dólares. Então, o motor do F-22, por estar no caça mais rápido, é o mais rápido, mas não é o de maior empuxo. O motor de maior empuxo utilizado em aviões de caça hoje em dia é o PW-F-135. Imagina que avião que ele vai? Ele foi desenvolvido para o uso nas três versões do Lockheed Martin F-35 Lightning II, que é uma porcaria. E é um motor derivado do F-119, que é usado no F-22 Raptor. Só que com um empuxo de 43.000 libras e 11.47 de relação peso-potência. Como comparação, o motor Prat-Wittner J-58, que equipava o Lockheed SR-71, que foi o avião a jato mais rápido já construído, tinha um empuxo de 34.000 libras, 9.000 libras a menos do que do F-35. E uma razão de relação peso-potência de 8.8 em cada um dos dois motores. O F-35 Lightning é um avião de um motor só e é apresentado em três versões com o objetivo de atender tanto a Força Aérea quanto os Fuzileiros Navais e a Marinha Americana. Então, existem F-35A de pouso e decolagem convencional, o B de pouso e decolagem vertical e o C para operar em porta-aviões. Na versão B, para decolagem vertical, o motor utilizado é o 135 PW-600. Ele vem equipado com um longo eixo na parte dianteira, que é usado para girar o propulsor vertical e o bocal de escapamento. Pode direcionar o fluxo dos gases em até 90 graus para baixo. Além dos Estados Unidos, mais 13 países fizeram encomendas do Lightning II nas versões A e B. E 625 aeronaves já foram construídas desde 2006. Mas o orçamento estourou, porque deu um monte de problema. Até hoje dá problema esse avião. Ele voa uma velocidade de Mach 1.6 com teto operacional de 50 mil pés e tem peso de 22 toneladas somente. E comparando com o também monomotor F16, ele é mais lento. Daí comprovamos mais uma vez aquilo que eu falei lá no início. Não é porque o avião tem o motor com mais empuxo que ele vai ser necessariamente o mais rápido. Gostaram do vídeo de hoje? Então deixem o like e se inscrevam no canal. A gente está chegando a 2 milhões de inscritos. Então se você não é inscrito, se inscreva. Assine o sininho para receber as notificações. Considere apoiar o canal. O seu nome aparece junto com esses amigos que colaboram com o canal. Um grande abraço e até o próximo voo.